Música 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 E o nosso sonho não vai terminar Música Desse jeito que você vai Música 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 O nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você vai Mas depois que o país vai acabar E para os dois é que eu já vou acabar Opa! Alayalaya, não tem possibilidade de outra Alayalaya, hoje você vai acabar Opa! Alayalaya, aun tem possibilidade de outra Ajudar, oh o mostrar o que eu vou acabar O nosso sonho não etti Opa, oh o mostrar o que é você O meu cararetor interpretou A pessoa jogou sua fuga Ele chegou Fida de níveis é o maior Tem que ter goza Briga pra quem é quem Se você for Arrumpa a beijinha só É o que nunca vai lá Fida de níveis é o maior Tem que ter goza Briga pra quem é quem Se você for Arrumpa a beijinha só É o que nunca vai lá E o que nunca vai lá Qual a diferença entre o chá E o funk O ar da bonita E o outro é o que é Qual a diferença entre o chá E o funk O ar da bonita E o outro é o que é O nome São Gonçalo Guarro de Nicaró Curtiu os vales do rito O ar da bonita Somos nós Morre em São Gonçalo Guarro de Nicaró Curtiu os vales do rio Fazer na sopa E o que é pra quem Se você for Mas a banqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival No festival daqui é muito bom Mas a banqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival No festival daqui é muito bom Eu quero namorar você Eu quero te beijar, te abraçar e a vida Vem com paz e amor curtir o festival Eu quero te beijar, te abraçar e a vida Vem com paz e amor curtir o festival Eu quero te beijar, te abraçar e a vida Eu quero te beijar, te abraçar e a vida Eu quero te beijar, te abraçar e a vida Eu quero te beijar, te abraçar e a vida Amor, eu estou sorpreso, amor, não vai me deixar, não vai me deixar, vamos lá, não me deixar, não vai me deixar E olha só como elas vêm, vem repita, olha só como elas vêm, eu vou falar, não me leve a mão Luzinha de silicone, gente que é confuso, sonharia de cristal Mas olha só como elas vêm, vem repita, olha só como elas vêm, eu vou falar, não me leve a mão Luzinha de silicone, sonharia de cristal Deixa de ser violeta e deixa a água renascer Faqueiro sangue bom, mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Ele era doido de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pegada Deu um beijo das crianças, começou na vergonha Falou pra sua esposa que iria brilhar Porque eu sou mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Eu sou mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Eu só quero ser feliz Eu só quero ir lá, mentira, faz ela que eu nasci É, me poder ir lá, mentira, faz ela que eu nasci Eu sou mais um silva, mas eu só quero ir lá, mentira, faz ela que eu nasci Feliz, 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 feliz Mas eu nasci, é, me poder ir lá, mentira, faz ela que eu nasci Eu sou mais um silva, mas eu não quero ir lá, mentira e vaiiar Eu quero ver a barba��는 sacudir a mar遭, dietary, dar o mundo Mas o sauleiro foi saipirar E quem pode parar A construção do funk Trava bem maior É um motivo só Pensar a E pensar a E pensar a E ter o Brasil Mas de riqueza E não é E se mata em falado no país Nem ouro, nem a prata Faz o homem a ser E o seu 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 Acabou! Vamos virar o braço do mês da tarde! Eu vou cantar pra vocês! Eu vou cantar só um pedacinho, vocês vão puxar o resto! Tá sensacional? Tá uma maravilha! Tá sensacional? Tá uma maravilha! É tá gostoso e bate com Guarapita! É tá gostoso e bate com Guarapita! É tá gostoso e bate com Guarapita! Eu quero ouvir vocês, ouvir vocês, vamos com tudo, pra relembrar pra ficar bonito tem que ter chatura, tem que ter chatura As canções que eu vou achar tudo hein, eu vou só puxar vocês todos se eu vou tomar carga Máquinar de sexo Meu Deus e vai rimar! Mas a chuba de mesquita Nunca os sétisenão Mulher é que vam Fazer os sétisenão Mas a chuba de mesquita Joga vim na índima Nós não amamos de renda se lemos pega mulher Mas a chuba de mesquita Seu voz de mulher que é Tu pessoa pôr em cú Se luta só de interessa Vamos acabar É o voz que nos cadença Vamos acabar É, achei ele mesmo. Ah, meu Deus do céu! Pode ir, Sarnaldo! Pode ir, Sarnaldo! Pode ir, Sarnaldo! Andinho, se liga nos meus convidados, né, parceiro? Caralho! 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 Olha só! Eu não sei cantar essa música! Pensa pra mim! Não sei cantar essa música, mas eu queria cantar pra minha mulher que é da Rádio, da Rádio. E a música do verão, você conquistou o meu coração, tô vibrado. Eu hoje sou um caúcho apastado. E naquele lugar, naquele lugar, era lindo o seu olhar. Eu te avisei! Foi fenomenal! Houve uma chance! É de morrar! Eu gostei de você! É de só cantar! Eu me marquei! Eu não gostei da! E nossas emoções é unicitar se apesar! É de coração! Foi! Eu envio o amor! Vamos aqui, gente! É de nossa história! Zig, 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 zag, eee! Vira de novo! Você que ensina a emoção, a versão! Você que eu entendi! A gente já trabalhou! Vamos dar, vamos dar, vamos dar, hein? Humildemente estamos aqui pra cantar Eu sou o MC Cidinho, eu sou o Elixir Danta nós, somos amigos e viemos pra mostrar Um monte de luz de Vila que nunca se apagará Eu vivo, vamo lá Ó, 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 ó Tem coragem, vai pra mina Tem coragem, vai pra mina Se você é firmeira eu quero vencer Não vou te dar deね Se você é firmeira eu quero ver Na boca da água Se você é firmeira eu quero vencer Não vou te dar deね Se você é firmeira eu quero ver Na boca da água Amô lässt, ele é que você Quando me dá-se uma solução Alra não terça a água Me dá-se uma solução Não sabe que é você Mãozinha pro outro, mãozinha pro outro Mãozinha pro outro, energia positiva Sobe, 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 sobe É quanto isso Banassar, balassar, balassar O rodo é estar Show de bola, show de bola Reblando pra te amar Mais a distância Mais a distância O rodo é pra você E atentado Eu enxergo o amor que eu tenho Show de bola, show de mole E hoje eu voltei Quero cantar O fã que eu colo em minhas veias Em qualquer lugar Eu sou o Brasil de bambu Sou o Brasil de bambu Sou o Brasil de bambu Precisa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu princesa A boca da língua tá malado Seixou a você que foi Que pode ser mais Dentro do meu coração Às vezes penso em te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você não E nós dois juntos Nos amarei Então eu acho que eu tenho Que se abraça eu quero Me deseja Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Tchau, 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 tchau Uuuuuh Uuuuuh